Então, Vogue, vieram bisbilhotar a minha vida, né, dia do desfile, confusão, gritaria, um preto mútuo, mas tá dando tudo certo, as modelos já vieram, já foram, passaram aqui a noite fazendo prova, tá bombando aqui o ateliê e chegou a Camila Vitanga. Eu não sou modelo, mas eu tenho desenvolvimento. E aí, esse nosso amor faz com que a cada desfile a Camila venha se amostrar. É, e ver o que você tá criando pra gente, pra nós, mulheres, terráqueas, eu realmente acompanho, você sabe, o Vogue também sabe, já não é mais nenhum mistério, nenhuma surpresa. Esse amor. Esse amor recíproco que a gente tem, a gente se acompanha. Você sabe que tiveram duas novelas que, no primeiro capítulo, exatamente no primeiro capítulo, eu tava vestindo André Lima, Insensato Coração e Cama de Gato. Ó. Esse é especial, né, no primeiro capítulo. No backstage a Camila ajuda. Eu ajudo, eu sirvo cafezinho. É, no desfile passado ela tava lá sentadinha e uma hora eu tava enlouquecida e olhei, ela sentada assim, me olhando e dizia assim, precisa de alguma coisa? Quer que eu pegue alguma coisa? Bom, a Camila tá vestindo um modelo que não vai pra passarela, na verdade uma estampa que não vai. E depois de alguns looks aqui a gente tava experimentando, chegamos a conclusão aqui de que ela ia de estampa. A gente chegou esse aqui que na primeira prova a gente decidiu que era ele. Vou aqui, valeu, espero vocês lá no desfile e mostrem bem a minha musa, hein, que é a personificação da Mulher André Lima. Olha, eu vim aqui no André provar de novo um vestido pela segunda vez que eles tiveram que refazer um vestido novo. Era um vestido super pesado, enorme e aí eles foram tirando, tirando, tirando e de repente eles perceberam que eu tinha que fazer uma nova prova de roupa porque eles iam montar o novo vestido. Eu e o André, nós somos paraenses, né, além de tudo, os dois vieram no mesmo lugar, a gente meio que curte as mesmas coisas, a gente descobriu já depois de começar a trabalhar juntos. Eu desfilei muito pra ele há muito tempo atrás e aí tô voltando agora, é o primeiro desfile que eu vou fazer depois de bastante tempo que eu perdi as contas já. E aí eu tô bem feliz, tô empolgada porque é gostoso estar desfilando de novo com uma pessoa que você já conhece, é meio que tá entre amigos assim, mas com responsabilidade. Música 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 Gente, eu já tô sendo desmontada, olha a situação da pessoa, o desfile foi lindo, deu vontade de chorar porque a gente ficou parada em cima ali da passarela um tempo, então aí é que a gente viu a reação do público mesmo e foi emocionante. É gostoso de fazer um desfile fácil também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto